Esse é o horizonte no qual o que vai contar agora, desculpa, não são os argumentos, são jogos de força. Não é o argumento, a capacidade, eu sempre achei um pouco surreal essa ideia de que nós poderíamos dialogar com o outro lado, ou convencer por argumentações, que eu acho que tem algo de uma espécie de iluminismo poeril, que é mais ou menos o seguinte, não, o outro é desse jeito porque ele não entendeu realmente meus argumentos. Então, se eu falar devagar, se eu falar ponto por ponto, olha, veja bem, presta atenção, não, não é assim, ele vai chegar nas mesmas conclusões que eu cheguei. E é claro que não é essa a questão, nós temos adesões a formas de vida muito radicalmente diferentes. E isso que define o julgamento não é um vício de argumentação, é uma adesão clara e tácita, absolutamente explícita a certas formas de vida. Nós podemos tentar desconstituir os afetos que, de uma certa maneira, sustentam tais formas de vida, mas não através da argumentação. Ou seja, até porque o campo político nunca foi um campo de argumentação, não sei também quem imaginou isso em algum momento. que era a procura do melhor argumento que definia, então, as escolhas do interior do campo político. Então, dentro desse horizonte, quer dizer, nos compete compreender, afinal de contas, o que a política realmente é daqui pra frente.